Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Naderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Eu acabei de acordar, gente, acabei de levantar. Hoje aqui em São Paulo tá muito frio, muito frio, muito frio. E eu preciso fazer um exame, gente. O que é que se faz? Tem que ir, né, gente? Olha a cama, levantei e me arrumei. Então, sejam todos bem-vindos. Tá bom este canal? Se você ainda não for inscrito, se inscreve, dá um like, deixa seu comentário aqui. Eu vou fazer um exame, eu vou fazer um exame, meu marido e eu. É exame de rotina mesmo, é exame de laboratório, tá certo? Vou levar vocês comigo, tá bom? Então, vamos lá. Vou me arrumar pra poder ir. Vou voltar já arrumadinha, tá bom? Gente, já estou pronta. Eu não passei nada na cara, só fiz prender meu cabelo aqui de lado. Coloquei um look. E agora a gente vai lá. Vou tentar mostrar meu look pra vocês, tá bom? E agora a gente vai lá. E agora a gente vai lá. Espera aí. Gente, vou colher xixi. Colei urina. Espero que eu consiga. Já teve vez que eu fui pra cá tentar fazer xixi e não fiz. Olá. Essa aí tá frouxa. Tem que mandar perto da misericórdia. Ai gente, vamos lá. Olha. Tchau. Tchau. Ai, gente, que bonitinho e as crianças ficam pra brincar. Bonitinho. Essa, ela é boa. Grossinha, né? Uma picadinha, uma mardidinha. Tranquilo. 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 Ufa! Tranquilo. 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 esse kitzinho que tem uma guloseima dentro, aí eu e meu marido fizemos esse exame, aí ó, dois kitzinhos, volta para vocês verem, que eu vou comer dentro do carro, aí meu marido não gosta do café daqui, eu peguei só para mim, café com leite, vou abrir, tem torrada, tem queijinho, polenguinho, e tem esse daqui, esse aqui é doce, eu não como esse aqui não, mas a torrada com polenguinho é uma delícia, eu vou comer, mas não valeu para comer no carro não, eu não quero chegar em casa e tomar só café com leite, é isso, vou chegar em casa e falar com vocês mais um pouquinho, gente, não quis tomar café da, lá do, da clínica, não, do laboratório, e meu cuscuz com arroz, ô, meu cuscuz de arroz, porro, oxi, Oi minha gente, eu nem falei com vocês mais, né, então, é, eu cheguei lá do laboratório, eu fiz exame, que eram meus exames de sangue, tudo direitinho, e amanhã eu tenho que colher lá, tenho que levar o material lá, que eu não vou falar o nome para vocês, porque, ah, nojento, é, aí eu cheguei em casa, fiz um cuscuzinho, comi com ovo, cuscuz de, de cuscuz de arroz, é, comi com ovo, gente, aí depois eu fui lá para a casa da minha cunhada, almoçar lá, nós fomos almoçar lá, ficamos lá até noite, e agora, é, a gente chegou, estou indo tomar banho, para, é, ir jantar fora, vamos jantar na casa do meu outro irmão, tá bom, gente, vou tomar banho, colocar uma roupa que está frio, 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 vou ter que colocar uma roupa quentinha, gente, colocar um tênis no pé, uma bota, não sei, para poder ir, porque está muito frio, 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 e, e é isso, eu nem gravei durante a tarde para vocês, gente, porque fiquei conversando, meu irmão que mora na Bahia, está aqui, ele veio de surpresa para passar o dia das mães com minha mãe, chegou sexta-feira e vai embora terça, que é amanhã, e a gente vai para lá, gente, para a casa do meu irmão ficar lá, tá bom, eu vou tomar um banho e trocar de roupa, depois eu falo com vocês de novo, certo? Eu estou na frente do Arthur, é uma primeira vez. Chegamos no AP, e a bonita já está aqui, ó, sentada, meio irmão da Bahia, e agora a gente vai se alimentar. Falei com quem? Olha, olha gente, veja essa cena, são os anjos, olha, Quem vê nem sabe Tanto que são Abençoados Eita, mesa bonita Pra gente comer, em nome de Jesus Os pratos chiquinhos Botou no grupo? Vou colocar Botou no ramal também, com aquele negócio Que o pessoal vai ter isso Hoje o jantar é aqui Na casa da Adriana e Nerebaldo Eu já me alimentei Os demais estão se alimentando E o frango também E o caldinho, gente Quem aguenta? Caldinho maravilhoso Um pãozinho Eu não Já é outro dia E nós já estamos indo passear de novo Glória a Deus Passear não Gastar É o que nós gostamos de fazer Eu não Não gosto de fazer isso não Gosto assim É meu irmão Que vem lá da Bahia Mãe Vamos ver as compras agora Agora a gente vai as compras E a de brinco E a de brinco Também é o mesmo modelo De brinco Eu falo Não tem brinco Não tem brinco Tem assim mesmo Ali é o que? Bermuda 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 Tem uma calça ali Também bonita Né, Darida? Uhum E grossa, vô Nossa, tem que fazer um provador aqui Olha, Darida Que calça bonita Olha A mãe tá provando aqui fora mesmo Pra que provador? Casa aqui Ficou pequeno, gente Olha É, ficou muito colado, mãe Eu achei Casaca aí eu gostei Vira aí de costa, mãe Eu acho que até o menor serve É, papai Vira de frente, mãe Eu vou comprar pra mim Tá bonito Tá lindo Isso aí sim Vira aí modelo Tá bonito Tá linda É, é a G Hoje tá top Porque tá confortável, né? É, mas tem aqui o peitudo Ficou? Você quer a outra? Maior, mas rolar? Essa daí é a G Então pega a Gigi Hoje ele devolve a Gigi da Marsala É, essa aqui é a primeira Deixa eu ver, né? É verdade Se tivesse um laranja aí vocês iam ver Nossa, ficou lindo Ficou lindo, é lindo, é lindo Eu gosto também, Rosa Lu, deixa a tia gravar o tio Dá uma viradinha modelo Ela não vai ter que me pagar, né? Aqui pra... Ficou o peitudo Não tem maiorzinho, não? Não tem Tá, beleza Agora eu não tô me sentindo bem com ela não Não? Ah, então não leva É, não leva Mas tem outra rosa lá Tem outra rosa? Pois pega Por mais que seja A gente não pega Vai, Nervan É, é, mais à vontade, né? Ficou bem mais salgada e mais comprida Essa mesma arte Ficou melhor mesmo, Nervan Ficou melhor Esse aqui Ela ficou melhor Agora não vem, moço, parece que faltou Ah, Nervan Gosto dela também Olha quanto é baratinho, 60? 80 É, dá pra ver Moço, mas comprando assim muito Aí dá um descontinho, né? Ah, um descontinho É Tá boa? Tá boa, tá boa, tá boa Tá boa sim Essa aqui é quanto? 80 Ele vai dar um descontinho Vira aí, Nervan Dá pra ver atrás na blusa? Nervan, você achou que o tamanho desse tá bom? Tá bom, tá Tá bom? Tá Porque se precisar, o tamanho menor que a outra Melhor, a outra tava bem grande É, isso daí é G, ficou melhor Tá sério, mulher? Tira foto, tirou a foto? Nossa, eu tô dizendo Olha a verde A verde ficou bonita também, meu filho Ficou Rapaz, o telefone é Não sai, tá, filha? Nervan Olha o preço dessa Não é 80 É a mesma que as duas Muitas Tirou? Os sapatinhos Eu trouxe o fone, mas não trouxe o carregador Ah, tá bom Não tem problema É Olha que lindo, gente Deixa eu ver se lindo Tá vendo se não, tá lá, já tem, é? E I'll see the stockholm lights The stockholm lights The stockholm lights The stockholm lights